Você não vai sim, pega nos adultos e também nas crianças Calma, moleza, só querendo espreguiçar Só te falar nela, dá vontade de deitar Vai te tratar, aqui não tem lugar Comigo não tem vez Vai pegar ou tu freguês Tique, 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 tá Só te falar nela, dá vontade de deitar Só te falar nela, dá vontade de deitar Vai pegar ou tu freguês